E aí Eu não acredito que vai ser no que vem não Os caras querem que ele aposente Os brasileiros Não, mas o pessoal O brasileiro fica bem dividido Eles querem que o Ramon ganhe dele Eles querem que o Ramon aposente ele Ah, perfeito O brasileiro quer isso Faz sentido mesmo O brasileiro não quer ser campeão Vai perder a graça Porque ele saiu E é isso que muitos caras fizeram O Lee Rennie, se eu não me engano Ele ganhou oito vezes o Mr. Olympia e parou O Arnold também Agora o Rony Coleman foi destronado Sim É diferente Entendeu? Claro É diferente Então assim Se o cara quiser sair por cima Ele tem que ter muito sangue frio É a mesma coisa que será O negócio de aposta Quem ganha dinheiro com pôquer É quem sabe a hora de parar Porque se você quer realmente Ser sempre o número um campeão Fodão e tal Chega uma hora que você perde tudo Entendeu? Então o Chris Bump Eu não acho que ele vai aposentar ano que vem Ele tá lá fazendo implante capilar agora também Tá fazendo tratamento dele no rim E ele tem algumas lesões Mas cara, eu acho que o Ramon deu uma impulsionada nele Ele falou Pô, esse cara tá chegando Eu não acho que ele é tão... Porque o pessoal tem uma visão de ser bom Pô, esse bom é paz e amor Esse bom é o bonzinho Ele ama todos Cara, mas ele é um ser humano Ele não quer perder Ninguém vira campeão do mundo Com esse pensamento de fracassado Tipo assim, no sentido de Fracassado aqui que eu tô querendo dizer No sentido de tipo assim Ah, eu aceito ser o segundo melhor do mundo Não Ele não tem a mentalidade, por exemplo Do Rubinho Barrichello De aceitar ser o segundo Porque senão ele não era campeão Porque o cara ser campeão assim Uma vez e parar Ah, beleza Aí pô, ele realmente Ele foi só lá e fez o dele e tchau Mas agora se o cara foi lá Ganhou de novo E tá melhorando Ele tem mentalidade de campeão Sim Entendeu? Então eu não acho que Ele vai... E ele é novo Ele tem 28 anos Quando você pega o Phil Heath Que foi campeão Sete vezes do Mr. Olimpia Ele é considerado The Gift O apelido dele E ele foi campeão Tipo, não lembro a idade Mas tipo assim A primeira vez com 30 anos Sei lá Sim O Sebum com 28 anos Ele já é espenta campeão Então assim Ele não tá no auge dele ainda Ele... O problema dele são as lesões E essa parada do rim Sim Mas eu não acho que É crítico a ponto De ele ter que aposentar Eu acho que se ele Realmente receber um diagnóstico médico De que ele tem que parar Eu acho que ele para Porque agora a mulher dele Tá grávida e tal Sim Eu acho que ele para Mas enquanto for algo Que ele consegue levar Eu não acho que ele para não Ele deu recentemente Uma entrevista Falando que faz 5 anos Que ele não usa trembo Sim Queria saber se você acredita Se você apostaria Falar o nome dele 100 mil vezes Que isso é verdade Só para quem não sabe Ele perdeu uma aposta E teve que falar 100 mil vezes O nome de Sebum Ficou 13 horas em live Sebum, 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 Sebum É muito bom esse vídeo O teclado é bom Tem que fazer propaganda Daquele teclado Porque ele aguentou 100 mil operados Tendo que fazer duas lives Porque acabou o tempo de uma até É, mas a verdade Foi uma live só Mas o YouTube corta Aí é que matou o meu vídeo Porque Quando faz isso Não é a mesma coisa Eu tive que postar Outra metade Aí você quebra o vídeo Aí fica Não é a mesma coisa O ideal É que eu tivesse feito Ele offline Aí ele poderia ter Mais de 12 horas Entendeu? Aí, ou seja Eu matei meu vídeo Por causa disso Mas, enfim Eu não acho que é impossível Que ele não use trembo, não Tem outras drogas Que fazem Coisas parecidas Por exemplo Tem muita gente Que não usa trembo Mas usa estano Então, assim Eu acho que é possível Até porque ele usava antes Então, você Chegou no certo nível E você manter É mais fácil Do que você chegar Entendeu? Ele pode estar sustentando O físico dele Sinceramente Eu acho que em off Ele não deve usar Tanta coisa assim Mas aí Cara, tem outras coisas O cara tem acesso Às melhores coisas do mundo Tem GF1 Tem outros peptídeos Tem o próprio GH Também Aí tem as testosteronas Variáveis Tem outras Tem muita droga Tem da trembolona É o Tipo assim Ela é a droga Mais Perigosa Na minha cabeça É questão de saúde mesmo Até porque quando Porque o cérebro Você só tem Tipo, você não sei explicar Mas o cérebro É uma parada muito Muito séria Então, a coisa que afeta Seu comportamento Cara, é algo que você deve Repensar muito Todos os atletas usam E muita gente Apesar de ser Que eles falam Bro Science Associa um problema renal Com o trembolona Então Eu acredito Eu acredito Que seja possível Se ele não Que ele não use Mas E Porque igual eu falei Tem Mano, não tem a trembolona Mas tem outras 20 drogas Então assim Dá pra você compensar isso Entendeu? Você acha que é verdade? Que o Seban não usa Tremba há 5 anos? Cara, eu acho que pode ser sim Pode ser sim Acho que, como ele falou Tem muita droga Pra compensar Pra utilizar no lugar Enfim A gente sabe que Às vezes é uma opção da pessoa Porque é um negócio Muito agressivo E ele poderia ser sincero E falar que usa Ninguém vai criticar ele É, tipo, não faz diferença Porque ele é o top Entendeu? Ninguém vai chegar Pô, você usa tremba Tá Não usa tremba Mas usa Masteron Primobolan Dura Giannabol Hemogenin Alotestin Alotestin É 10 vezes pior que trembo Questão de saúde Muito agressivo Né, então assim Ele não precisava falar Mentira Pode estar mentindo? Pode Mas ele não precisa Mas apostaria ou não? 100 mil vezes? Ah, muito É muita bobeira Se ele toma no tom O problema é dele Tô cansado de pagar A vida Se você quer manter A sua saúde em dia E não gastar absurdos Em vitaminas, minerais Ou manipulados Para a performance Então você tem que conhecer A Unique Pharma A Unique é uma farmácia De manipulação Que vende direto Para o consumidor final E tem os melhores preços Quando se trata De manipulados e fármacos O Jorlan, a Pobre, o Louco E o Toguro São alguns dos influencers Que usam e aprovam Os produtos da Unique É utilizar o nosso cupom clássico Você ganha descontos exclusivos E o link Está aqui na descrição E o Toguro